O Saber Direito desta semana é sobre classificação das infrações penais, peculiaridades e novidades. Apresenta estrutura do tipo penal, completude e composição, conduta e elemento e sujeito, objeto e resultado do tipo penal. O professor é o Delegado de Polícia Adriano Costa, professor de Direito Penal. Olá, meu nome é Adriano Souza Costa. Eu sou membro da Academia Goiana de Direito, professor, escritor e delegado de polícia no Estado de Goiás. Estou aqui hoje para que iniciemos o curso acerca de classificações de infrações penais. Antes de mais nada, é importante que vocês saibam que tudo que nós vamos discutir diz respeito a classificações que versam sobre crimes e contravenções. Não há uma restrição sobre as classificações incidirem somente sobre crimes. Incidem também em relação às contravenções penais. Outro ponto muito importante que vocês precisam saber é que essas classificações, elas não se importam com o pensamento do legislador. Na verdade, digo isso porque essas classificações, elas dependem muito da doutrina e da jurisprudência. Então, não procure no texto da lei o que estou mencionando para vocês acerca das classificações de crime, porquanto essas classificações são obra da exegese de doutrinadores, bem como obra da jurisprudência. Por isso, é tão importante que você saiba acerca dessas classificações de crime, porque elas podem variar a depender do doutrinador que você esteja lendo. Ora, então, comecemos com essas instruções básicas, o nosso curso sobre classificações de infrações penais. O primeiro ponto que deve ser mencionado para vocês é que essas classificações foram divididas de forma bem didática, levando em consideração objetos de interesse do direito penal. Por exemplo, trataremos de classificações acerca da conduta, acerca do elemento subjetivo, acerca do tipo penal, acerca de qualidades especiais do sujeito ativo, acerca do sujeito passivo da infração penal, do resultado naturalístico, do objeto material e objeto jurídico, bem como sobre a consumação das infrações penais. Eu sempre vou tentar mencionar para vocês qual é o objeto que está sendo levado em consideração quando dessas classificações. Saber que essas classificações estão divididas de forma sistematizada é muito importante para que você não se perca quando do estudo. Eu estou aqui para ajudá-los em relação a esse estudo acadêmico, mas eu também estou aqui porque sei que lá na prática também passa a ser muito importante conhecer essas classificações. Então, essas aulas, elas são adequadas tanto para acadêmicos de direito, bem como para as pessoas que operam diariamente com o direito penal. Para facilitar a compreensão sobre tudo o que falaremos aqui, é importante que você pegue um código, pegue uma legislação seca e passe a acompanhar comigo todos os exemplos que serão ministrados aqui. Eu acho que isso vai facilitar ainda mais a sua compreensão sobre as temáticas que aqui serão tratadas. Vamos, então, para a nossa primeira temática. A nossa primeira temática versará sobre as classificações quanto aos tipos de infrações penais. Ora, a primeira classificação quer mencionar para você como o sistema legal de um país resolve dividir as infrações penais que são puníveis naquela determinada localidade. Ora, existem nesse contexto dois tipos de sistemas legais. Existe um sistema legal, nominado bipartido, o qual divide as infrações penais em dois grupos, sejam crimes ou delitos, e no outro grupo, contravenções penais. Esse, inclusive, é o sistema adotado no Brasil. Aqui no Brasil, quando se fala em infração penal como um gênero, existem duas espécies, crime ou delito e contravenções penais. Já para outro sistema, que é o sistema tripartido, nós temos a divisão de infrações penais em três modalidades, crimes, delitos e contravenções penais. Aqui, os crimes são as infrações mais graves. Delitos, as infrações de médio potencial. E contravenções penais, aquelas menos graves. Note que em ambos, em ambos os sistemas, seja o sistema legal bipartido ou tripartido, as contravenções penais são sempre as infrações menos graves. Por isso, que essas infrações penais, contravenções penais, são chamadas também de crimes vagabundos ou crimes liliputianos. É claro que, hora ou outra, você vai ouvir ou vai ler classificações, às vezes, com tom pejorativo. Ora, como eu disse para vocês, busca a doutrina uma semelhança com o mundo dos fatos para que fique mais fácil para que você entenda essas classificações. Então, quando a doutrina menciona que a contravenção penal é um crime anão ou liliputiano ou crime vagabundo, indica que essas infrações penais não são tão graves quanto as outras. Ora, já ficou claro para vocês que o Brasil adota o sistema legal bipartido, porquanto divide as suas infrações penais em dois grupos, crimes ou delitos, expressões sinônimas, ou a contravenção penal, que são as infrações de menor potencial. Ora, o que há de interessante mencionar é que é na própria lei que essa decisão foi tomada. Trata-se da Lei 3.914, de 1941, a qual é a Lei de Introdução ao Código Penal. É nessa legislação que o legislador, no artigo 1º, mencionou a divisão entre crimes ou delitos e contravenções penais. A diferença, então, não se dá com base no rigor da pena, na quantidade mínima e na quantidade máxima. O legislador optou por dividir crimes de contravenções com base no tipo de regime prisional a que essa infração penal estará sujeita. Crimes estão sujeitos à reclusão ou detenção. Já as contravenções penais, a prisão simples. Agora, eu vou passar um ensinamento para vocês, que certamente vai ser o pulo do gato em eventual prova. Ora, por mais que nós saibamos que a Lei 3.914, de 1941, tenha feita a divisão de crimes e contravenções penais com base no tipo de regime prisional, detenção ou reclusão e prisão simples para as contravenções, é importante que vocês saibam que existem contravenções penais que se sujeitam apenas de reclusão. Isso é muito importante. Ora, eu quero que vocês anotem isso. Isso é realmente importante. O artigo 54 da Lei 6.2.5.9, de 1944, traz um exemplo de uma contravenção que se sujeita à pena de reclusão. Isso, pasmem, há uma contravenção penal que se sujeita à pena de reclusão. Ora, trata-se do artigo 54, o qual trata da adulteração ou falsificação de bilhete de loteria. Isso é muito importante. Sabe por quê? No artigo 54, dessa contravenção penal em específico que acabei de mencionar, lá se menciona que a pena por essa infração penal que seja uma contravenção penal, é a mesma do artigo 298 do Código Penal, ou seja, de reclusão a um a cinco anos. O artigo 298 trata da infração de falsidade de documento particular. Então, em resumo, por mais que o nosso sistema legal seja o bipartido, fazendo uma diferenciação entre crimes e contravenções penais, com base no regime prisional, seja reclusão, detenção ou prisão simples, nós temos uma boa exceção, que seja o artigo 54 da Lei 6.259, de 1944. Isso é muito importante e, certamente, será um diferencial para vocês. A próxima classificação que trataremos diz respeito à classificação quanto à posição estrutural do tipo penal. Essa, verdadeiramente, é muito importante. É com base nessa classificação que falaremos dos tipos penais básicos, dos tipos penais derivados, bem como dos tipos penais autônomos. Parece insólito ao mencionar essas três classificações, mas ficará mais fácil quando eu passar a discorrer sobre alguns exemplos. Ora, o tipo penal básico é aquele que dá substrato para todas as demais infrações penais que acabam defendendo o mesmo bem jurídico protegido. Ficará mais fácil visualizar quando eu utilizar o exemplo do artigo 121. Quando eu falo para vocês que o tipo penal básico dá substrato para todas as demais infrações penais, isso é importante que fique na sua cabeça. Digo isso porque os tipos penais derivados se ligam estruturalmente ao tipo penal básico. Imagine a seguinte analogia. Imagine que o meu braço é um tipo penal básico. Os tipos penais derivados podem ser comparados com a minha mão e os meus dedos. Note que os tipos penais derivados dependem da existência do meu braço. Só podem ser compreendidos se forem compreendidos com base no meu braço. E se ligam ao meu braço estruturalmente. Parece uma analogia boba, mas não o é. Quando eu falo para você em um tipo penal derivado, digo então em um tipo penal que se liga umbilicalmente ao tipo penal básico. Imagine só. Imagine o artigo 155 do Código Penal. Ora, o artigo 155 do Código Penal é um tipo penal básico, lá em sua cabeça. Contudo, se você for pensar nos tipos penais qualificados inseridos no contexto do artigo 155, quais sejam os contextos de furto qualificado, você vai conseguir visualizar que o parágrafo 4º do artigo 155 está ligado umbilicalmente ao artigo 155 cabeça. Logo, aqui fica claro para vocês que o artigo 155 cabeça, ele é um tipo penal básico. Sendo que o artigo 155, parágrafo 4º, que traz as hipóteses de furto qualificado, são os tipos penais derivados. Notem que ambos estão no mesmo artigo e existe uma relação de dependência estrutural entre os tipos penais derivados e o tipo penal básico. Todas as vezes que estivermos falando sobre crimes qualificados, crimes majorados, crimes privilegiados, estamos falando, então, de tipos penais derivados. Ora, lembre-se que tanto o crime majorado, qualificado ou mesmo privilegiado, estão numa relação de dependência estrutural de um tipo penal básico. Já os tipos penais autônomos não mantêm essa relação de dependência estrutural, ou seja, essa relação de dependência entre o braço e a mão ou os dedos. O tipo penal autônomo mantém somente uma dependência lógica do tipo penal básico. O que seria uma dependência lógica, professor? Ora, a dependência lógica diz respeito a uma relação de especialidade que existe entre os tipos penais. Imagine o seguinte, ora, quando eu falo num crime de homicídio mencionado no artigo 121 cabeça, digo que se trata de um tipo penal básico, porque é dele que todos os demais se enraizam. Contudo, quando eu te falo do artigo 123 do Código Penal, que trata do delito de infanticídio, eu te falo que, entre os dois tipos penais, não existe qualquer relação de dependência estrutural. Lembre-se do braço e dos dedos. A relação entre esses dois tipos penais é uma relação lógica. Ambos protegem os mesmos bens jurídicos. Contudo, um possui elementos especializantes em relação ao outro. Ora, o crime de homicídio defende a vida. O crime de infanticídio também defende a vida. Entre eles, há uma relação de dependência, não estrutural, porquanto não estão no mesmo dispositivo legal. Há uma relação entre eles lógica. Um se aplica em detrimento do outro porque é mais específico e não porque estejam conectados umbilicalmente. Já foi possível notar, então, que é muito importante saber qual é o tipo penal básico, qual é o tipo penal derivado e qual é o tipo penal autônomo. Vamos tentar visualizar isso mais claramente com base mesmo no artigo 121 do Código Penal. Nós sabemos que o artigo 121 do Código Penal nada mais é do que o crime de homicídio. Em sua cabeça, a figura do artigo 121 traz o seguinte preceito incriminado, matar alguém. Mas nós sabemos que existem outras modalidades dentro do artigo 121 que mantém uma relação de dependência estrutural com essa cabeça do artigo 121. Quais são as figuras do parágrafo segundo, bem como as figuras do parágrafo primeiro, bem como a figura do parágrafo sexto. Quando eu falo para vocês em artigo 121, parágrafo primeiro, eu falo em homicídio privilegiado, que é um tipo penal derivado frente ao tipo penal básico, que é o artigo 121, cabeça. Quando eu falo para vocês também do artigo 121, parágrafo segundo, falo de um tipo de homicídio qualificado que também mantém uma relação de dependência estrutural com a cabeça desse mesmo artigo. Também, quando falo para vocês do artigo 121, parágrafo sexto, que traz uma causa de aumento de pena em virtude daquele fato ter sido praticado no contexto de milícia privada, também digo para vocês que esse parágrafo sexto mantém uma relação de dependência estrutural com o tipo penal básico. Ora, já deu para ver então, que a relação entre tipo penal básico e tipos penais derivados é de uma relação estrutural, uma relação que diz respeito à conexão desses tipos penais derivados com o seu tipo penal básico respectivo, estando sempre no mesmo dispositivo legal. É possível perceber também que a relação entre o tipo penal básico e o tipo penal autônomo não é uma relação estrutural, não estão ligados no mesmo artigo, porquanto existe entre eles uma relação que vai muito além da relação estrutural, é uma relação lógica. Lógica. Ambos os tipos penais defendem o mesmo bem jurídico e só por uma questão de o tipo penal autônomo possuir elementos mais especiais do que o tipo penal básico, é que ele é aplicado no caso concreto. Ora, então você consegue ver que o infanticídio nada mais é do que um tipo de homicídio especial. Se houver uma relação entre eles, você pode precisamente afirmar que o crime de infanticídio é um tipo penal autônomo frente ao tipo penal básico, qual seja o homicídio elencado no artigo 121, cabeça. Eu acho que estamos caminhando bem, são pontos muito importantes e que vocês precisam saber. Na verdade, se não conseguir entrar na cabecinha, decorem, é verdadeiramente uma classificação muito importante. Eu acredito que os nossos alunos lá na rua devem ter também uma pergunta muito importante sobre essa temática. Vamos chamar essa primeira pergunta? Os tipos penais autônomos têm pena maior do que os dos tipos fundamentais? Que boa pergunta! Eu vou utilizar desse mesmo exemplo que mencionei para vocês. Eu falei para vocês que existe uma relação, uma relação lógica entre o artigo 121 e entre o artigo 123. Eles não estão ligados umbilicalmente, mas só logicamente. Protegem o mesmo bem jurídico. Há uma relação de tipo penal autônomo e tipo penal básico. Olha que interessante! Eu falei para vocês que o tipo penal básico, em relação a esse contexto que estamos a discutir, é o artigo 121, cabeça. O tipo penal autônomo desse contexto que estamos a discutir é o crime de infanticídio. Olha que interessante! O crime de infanticídio tem pena menor do que a do crime de homicídio. Isso é muito importante! Porque, às vezes, o que está na cabeça do aluno é que todo crime autônomo possui pena maior do que o crime básico. Isso não está correto! Às vezes, os elementos especializantes de um tipo penal autônomo levam a pena para baixo e não para cima. Note que o homicídio simples comina a pena, a quem vou praticá-lo, de pena de 6 a 20 anos, sendo que no infanticídio a pena é de 2 a 6 anos. Logo, a pena em relação ao infanticídio é uma pena menor do que a do homicídio simples. O que demonstra que nem sempre o tipo penal autônomo tem uma pena maior do que o tipo penal básico. Que bom que isso deve ter ficado esclarecido para o nosso telespectador. Acredito eu que podemos passar para a nossa próxima classificação. Falaremos agora sobre uma classificação acerca da autonomia da infração penal. Essa classificação é muito importante. Nessa classificação, estudaremos duas modalidades, duas submodalidades desse gênero. Qual seja, o crime autônomo e o crime parasitário, o crime acessório, o crime ameba. Como eu disse para vocês, ora ou outras, essas terminologias um pouco mais chulas são utilizadas. Mas elas facilitam a compreensão do que essa classificação quer dizer. Ora, vamos buscar isso num caso concreto? Vamos buscar isso na nossa prática? Imagine o seguinte, imagine que eu seja o hospedeiro de uma lombriga, de um parasita, de uma ameba. Ora, a relação entre Adriano hospedeiro e a lombriga é uma relação de assessoriedade. Como assim, professor? Explicite isso melhor. Imagine o contexto. Se a minha lombriga morrer, se a minha ameba morrer, eu, hospedeiro, morrerei? Não necessariamente. Talvez viverei até melhor. Contudo, se eu inverter essa lógica e eu, hospedeiro, morrer, a minha lombriga morrerá? Certamente sim. Já é possível notar, então, que existe uma relação de quem é principal e de quem é acessório. É isso que é importante ficar bem claro na sua cabeça. Existem crimes que não necessitam da existência de outros e existem crimes que precisam se unir ao crime anterior para, então, subsistir. Isso é importante. Os crimes, então, parasitários, os crimes acessórios, eles necessitam da existência de um crime anterior, que é um crime principal, para que eles mantenham a sua existência fática. Olha que interessante. Tenho eu alguns bons exemplos de crimes acessórios, parasitários ou crime ameba. A exemplo do crime de lavagem de capitais, o crime de receptação, o crime de favorecimento real e favorecimento pessoal. Pense na seguinte situação. O indivíduo que pratica uma infração penal de receptação, elencada no artigo 180 do nosso Código Penal. O artigo 180 do Código Penal traz inúmeras formas de você a praticar, por meio de verbos nucleares. Discutiremos mais sobre isso um pouco à frente. De qualquer forma, é importante que você saiba que existem inúmeras formas de eu praticar o crime de receptação. Mas eu tenho uma certa exigência. Qual seja, que eu adquira, receba, conduza, transporte ou oculte uma coisa que eu sei ser produto de crime. Note, então, que independentemente do verbo que eu venha a praticar em face dessa representação, eu tenho uma necessidade de demonstrar que aquela coisa que eu adquiri, recebi, conduzi, transportei ou ocultei, seja produto de crime anterior. Note, então, que fica claro que a receptação depende da ocorrência pretérita de uma outra infração penal. Sem essa infração penal pretérita, o crime de receptação não subsiste. Fica claro notar, então, que essa outra infração pretérita é principal, sendo que o crime de receptação é acessório, parasitário ou ameba. Ora, ficou claro, acredito eu, acerca do crime de receptação. Contudo, essa mesma ideia pode ser aplicada no crime de lavagem de capitais. O crime de lavagem de capitais, elencado no artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998, também é um exemplo de crime parasitário. Ora, só há que se falar em lavagem de capitais, se esse capital a ser lavado originar-se de infração penal anterior. E, quando eu falo para vocês que depende de uma infração penal anterior, eu estou atualizando vocês. Se antes o crime de lavagem de capitais precisava da ocorrência de um crime anterior, hoje, depois da Lei nº 12.683, a infração anterior pode ser crime ou contravenção. Por isso que mencionei infração penal como gênero. Voltando ao aspecto parasitário, é importante que o indivíduo dissimule ou oculte valores, o capital referente a uma infração penal anterior. Por isso, se eu não demonstrar que esse capital é fruto de um crime ou de uma contravenção penal anterior, eu não posso imputar um crime parasitário a esse indivíduo. Da mesma forma, existem outras infrações penais que seguem essa mesma regra. Por exemplo, o favorecimento real e o favorecimento pessoal. O favorecimento pessoal está elencado no artigo 348 do Código Penal, sendo que o favorecimento real está elencado no artigo 349 do nosso Código Penal. Espero que tenha ficado muito claro isso, porque, efetivamente, saber da existência de crimes principais e crimes parasitários faz toda a diferença quando você vai fazer a sua prova da OAB. Após esses conhecimentos elementares sobre essa classificação, me parece sempre muito oportuno que a gente busque uma pergunta dos nossos telespectadores. é possível que eles contribuam ainda mais com a nossa aula. Excelente pergunta. Na verdade, é uma pergunta digna de nota de rodapé de livro difícil. Mas é uma excelente pergunta e tem toda a pertinência com o que nós estamos discutindo. Quando eu falei para vocês de crime parasitário que depende da existência de um crime principal, ficaria absolutamente incongruente se o membro do Ministério Público pudesse oferecer denúncias somente em face do crime parasitário. Nós sabemos que o crime parasitário depende da existência de uma infração penal anterior. Logo, quando as pessoas mencionam esse instituto de justa causa duplicada, elas querem te dizer que, quando dá oferta da peça inicial em relação a uma infração penal parasitária, é necessário também que o promotor indique a justa causa acerca da infração principal. Por exemplo, se haverá a oferta da peça inicial, qual seja a denúncia, em face de um crime de lavagem de capitais, é necessário que o promotor de justiça demonstre a justa causa também acerca das infrações principais anteriores. Da mesma forma, haverá que se fazer em relação ao crime de receptação. Não basta oferecer a denúncia, então, em relação ao crime de receptação. É necessário que essa peça inicial da ação penal também traga elementos mínimos acerca da infração anterior e principal. Excelente pergunta. E, certamente, ela vai contribuir muito para o estudo dos nossos alunos. Passaremos agora para mais uma classificação. Eu sei que a aula está um pouco corrida, mas, efetivamente, a intenção desse curso é passar o máximo de classificações para que vocês não sejam surpreendidos por um examinador sorrateiro. A próxima classificação que mencionaremos diz respeito à pluralidade de verbos nucleares. Ora, a primeira grande observação que tenho que fazer para vocês é que, em relação a essa classificação, você não deve ficar contando verbos do tipo penal incriminador acreditando que isso é factível de resolver os seus problemas em relação a essa classificação. Digo isso para vocês, que a questão a ser analisada para você discorrer se um tipo penal é mononuclear ou plurinuclear, não é necessariamente a quantidade de verbos. Essa técnica até ajuda, mas ela é restrita. Quando nós formos falar mais aprofundadamente em relação aos crimes mononucleares e plurinucleares, existe aqui a necessidade de você analisar quantos núcleos o tipo penal tem. Quando eu falar em núcleo do tipo penal, eu quero que você entenda como verbo ou locução verbal. Professor, existe diferença entre verbo e locução verbal? Existe sim. É por isso que eu estou te falando, para você não ter essa visão fácil de que basta contar a quantidade de verbos e você define se um crime é mononuclear ou plurinuclear. Imagine a seguinte expressão, constranger a praticar. É possível você notar que existem hipoteticamente dois verbos. Contudo, aqui é a união desses dois verbos que cria-se uma locução verbal, que é um núcleo só de conduta elencada no tipo penal incriminador. Viu por que é perigoso você só ficar contando os verbos para falar se um crime é mononuclear ou plurinuclear? Aqui a importância está em analisar a quantidade de núcleos. Logo, verbos ou locuções verbais são considerados núcleos para esse tipo de classificação. Após esse breve ensinamento sobre como contar os núcleos, me parece já possível passar para vocês a classificação. Ora, em relação a essa classificação, há duas subespécies. tipos penais mononucleares ou de ação única e tipos penais plurinucleares ou de ação múltipla. Aqui, o crime de ação única nada mais é do que aquele que é composto por um só núcleo, seja um verbo ou uma locução verbal. Já os crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, nesse tipo penal existem vários núcleos, que sejam verbos ou locuções verbais. Um bom exemplo de um crime mononuclear ou de ação única é o próprio crime de homicídio. Ao fazer a leitura do artigo 121 CAPT, você consegue perceber que há um só verbo, qual seja, matar. O artigo 121 traz em seu preceito incriminador matar alguém. Ora, só há um verbo. Então, não há dúvida que se trata de um crime mononuclear ou de ação única. Nos crimes mononucleares, a única forma que você tem para realizar esse tipo penal é praticando esse verbo ou locução verbal. Já nos crimes multinucleares, plurinucleares ou de ação múltipla, você possui uma diversidade de formas de realizar esse tipo penal, porquanto existem vários verbos ou várias locuções verbais. Um bom exemplo de crime multinuclear ou de ação múltipla é o artigo 33 da lei de drogas. Trata-se do artigo 33 da lei 11.343. Lá você consegue encontrar 18 núcleos. Ou seja, existem várias formas de você realizar aquele tipo penal. Ficando entendido o que são crimes de ação única e de ação múltipla, fica mais fácil, então, e me sinto mais seguro para aprofundar um pouco mais. O aprofundamento que quero passar diz respeito às duas espécies que emanam da classificação crime de ação múltipla. Como eu disse para vocês, crime de ação múltipla possuem vários núcleos, verbos ou locuções verbais. Contudo, essa classificação se subdivide em outras duas. Crimes de ação múltipla alternativa e crimes de ação múltipla cumulativo. Agora a coisa começa a piorar. Ora, crimes de ação múltipla alternativa são aqueles crimes que possuem vários verbos ou várias locuções verbais e, praticando um núcleo, dois, três ou todos, só haverá a incidência de uma infração penal. Nesse tipo de crime de ação múltipla, que nós chamamos de alternativo, tanto faz você praticar um verbo ou todos. Responderá a você por uma só infração penal. Ora, por isso tão importante saber dessa classificação. Crime de ação múltipla alternativa. Lembre-se do que eu falei no começo da aula. Essas classificações não estão explicitadas pela lei. Trata-se de exegese, seja da doutrina, seja da jurisprudência. Já os crimes de ação múltipla cumulativo, ela possui uma grande peculiaridade. Nesse tipo de infração penal, se o indivíduo praticar vários verbos, é factível de ele ser responsabilizado pelo número de verbos que tenha praticado. Olha que interessante. Vamos supor que existam três verbos no contexto de um tipo penal. Se esse tipo penal for um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, cumulativo, a quantidade de verbos praticados indica a quantidade de crimes que esse indivíduo cometeu. Ora, isso fica muito insólito, porquanto não está previsto na lei, se um crime é de ação múltipla alternativo ou cumulativo. É por isso, pessoal, que eu vou voltar com vocês agora, fazendo a leitura de dispositivos penais, para que você consiga ver isso na prática. Peço, contudo, que você sempre tenha aí em mão um código penal, para que você possa acompanhar bem melhor o que estou lendo para vocês. Olha só, vamos ler um artigo, que é o artigo 244, que fala do abandono material. Antes de lê-lo, eu preciso que você compreenda que esse dispositivo legal traz duas partes bem distintas. Numa primeira parte, o artigo 244, fala de um indivíduo que não presta assistência financeira, alimentícia, para quem de direito. Numa segunda parte, o tipo penal incriminador incrimina a conduta do indivíduo não prestar assistência humanitária para a pessoa doente ou enferma. Note, então, que o artigo 244 possui dois blocos. Um bloco que fala de dinheiro, de assistência financeira, de assistência alimentícia, e um outro bloco que fala de assistência hospitalar, assistência humanitária. É por isso que a doutrina diz que o artigo 244 é um bom exemplo de crime de ação múltipla, pois possui vários verbos ou locuções verbais, cumulativo. Porque, a depender da prática de um verbo no primeiro bloco e do verbo do segundo bloco, você pode ser responsabilizado duas vezes por essa mesma infração penal. Vamos à leitura. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixada ou majorada. Esse é o primeiro bloco. Lembra que eu falei para vocês? Está dizendo respeito a dinheiro, alimentos, pronto. Primeiro bloco. Olha o segundo bloco. Ponto e vírgula. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Nota que, então, nessa segunda fase, eu falo de uma assistência humanitária. Não é mais aquela assistência de dinheiro, de alimentos. Aqui, a assistência é física. É alguém que está doente. Possível perceber, então, que por mais que todos esses verbos estejam elencados no mesmo tipo penal, a depender da interpretação que a doutrina dê para esse tipo penal, em o classificando como crime de ação múltipla alternativa ou cumulativa, as coisas mudam na prática. Isso é muito importante. Eu vou falar de outro exemplo para vocês, de um crime de ação múltipla. É, cumulativo, qual seja o artigo 290. Também vai facilitar muito a sua compreensão acerca dessa classificação. Vamos à leitura. Existem dois módulos aqui, e vai ficar fácil de visualizar. O primeiro diz respeito à nota Frankenstein, quando o indivíduo pega partes de notas, que são notas válidas, e as une, criando uma nota íntegra. A segunda parte diz respeito ao indivíduo que retira sinais que indicam que aquela nota não poderia voltar a circular. É outra conduta totalmente diferente. Por isso, a doutrina diz que o artigo 290 é um bom exemplo de crime de ação múltipla cumulativo. Porque praticando a conduta do primeiro bloco e também praticando a conduta do segundo bloco, você responderia duas vezes por essa infração penal, e não uma só. Vamos à leitura. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Essa é a primeira conduta. É a nota Frankenstein. Na segunda conduta, diz-se, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Já foi possível perceber, então, que nesses contextos, a doutrina acaba dizendo que esse tipo penal se trata de um crime de ação múltipla cumulativo em virtude da diversidade do tipo de conduta. Por isso, pareceria ilógico que o indivíduo praticasse todas essas condutas e respondesse uma vez só por uma infração penal desse tipo. Contudo, prefere a doutrina classificar esses dois exemplos que mencionei, seja o artigo 244 e o artigo 290, como um crime de ação múltipla cumulativo. Ou seja, em praticando mais de um verbo, o indivíduo será responsabilizado por mais de uma vez em relação a essas infrações penais. Ora, após esses conhecimentos elementares sobre esse tipo de classificação, me parece muito oportuno que chamemos mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se o crime de estupro é um crime de ação múltipla alternativa ou cumulativa. Ora, que pergunta boa! Que pergunta realmente que tangencia um aspecto prático atual. Digo isso porque o crime de estupro sofreu uma grande reviravolta em 2009. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de 2009, esses crimes de violação sexual, seja o estupro, seja o atentado violento ao pudor, estavam em dispositivos diferentes. Antes da lei 12.015 de 2009, nós tínhamos o artigo 213 que tratava do estupro e nós tínhamos o artigo 214 que tratava do atentado violento ao pudor. Esses tipos penais tinham as suas peculiaridades. Por exemplo, o crime de estupro antigamente, ou seja, antes de 2009, era um fato que deveria ser praticado de homem contra a mulher e em relação a isso deveria haver conjunção carnal obrigada, constrangida, mediante violência ou grave ameaça. Conjunção carnal nada mais é do que a junção do órgão sexual masculino com o feminino. Ora, e antes mesmo de 2009, o atentado violento ao pudor tinha outro cerne de incriminação. Ora, se falei para vocês que o estupro deveria ser um fato praticado de homem contra a mulher, mantendo conjunção carnal obrigada, o atentado violento ao pudor traz uma outra forma de incriminação. Trata-se da incriminação independentemente do sujeito ativo ser homem ou mulher, mas desde que essa pessoa obrigue a outra a praticar atos lipidinosos diferentes da conjunção carnal. Ora, nós tínhamos então, antes de 2009, dois tipos penais, o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor. Essa realidade muda e muda drasticamente com a lei 12.015 de 2009. Após essa reforma, o crime de estupro passou a trazer para si tanto estupro como atentado violento ao pudor. Essas duas anteriores infrações penais foram amalgamadas, juntadas em um tipo penal só. Então, a partir de 2009, o estupro traz o antigo estupro e o antigo atentado violento ao pudor. Esse foi o problema, sabe por quê? Antes de 2009, o indivíduo que mantivesse de forma forçada, constrangida, conjunção carnal com a mulher, respondia pelo estupro. E se ele mantivesse, de forma constrangida, qualquer outro ato libidinoso, diverso da conjunção carnal com essa mesma mulher, responderia ele também pelo atentado violento ao pudor. Ou seja, o indivíduo que praticasse atos correspondentes ao artigo 213 e ao antigo artigo 214, responderia por duas infrações pedais. Não importa se aí, nesse caso, incidiria ou não o crime continuado ou mesmo o concurso formal. Ora, mas essa realidade mudou, até porque esses dois tipos penais foram trazidos para o mesmo artigo, qual seja o remodelado artigo 213. Então, uma pergunta surgiu. Ora, já que agora nós temos o estupro que também engloba o antigo estupro e o atentado violento ao pudor anteriores, sendo ele um crime de ação múltipla, porquanto possuem vários núcleos que permitem a prática desse tipo penal por meio de condutas diversas, é ele um crime de ação múltipla alternativo ou cumulativo? Como vocês notam, a lei não disse nada. A lei não mencionou que, a partir da reforma de 2009, o crime de estupro, que é um crime de ação múltipla, passou a ser alternativo ou cumulativo. Como eu disse para vocês, coube a doutrina e a jurisprudência baterem o martelo sobre isso. O que há de interessante é que hoje o Superior Tribunal de Justiça compreende o crime de estupro, que é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, como uma infração alternativa. Anotem isso. Então, se o indivíduo praticar um núcleo ou todos os núcleos elencados no artigo 213, praticará ele uma só infração penal. Ora, eu já vou começar a iniciar uma outra classificação, por mais que eu saiba que eu só acabarei isso na próxima aula. É como nas séries. Eu dou uma pitadinha do que você verá na próxima aula, porque eu sei que eu vou prender a sua atenção. A próxima classificação diz respeito à completude do tipo penal. Quando eu falo em completude do tipo penal, eu estou querendo induzir vocês a saber se esse tipo penal ele é compreensível por si ou se eu preciso buscar um algo a mais. É aqui que eu preciso fazer uma boa introdução para que vocês não cheguem em dúvida quando eu for debater as normas penais em branco. Para que você consiga compreender bem esse assunto, essa classificação sobre a completude do tipo penal, é preciso que você saiba diferenciar o que é o preceito primário e o que é o preceito secundário de uma infração penal. Ora, uma infração penal é composta por esses dois preceitos. O preceito primário é o preceito incriminador, no qual o legislador opta por incriminar uma determinada ação ou uma determinada omissão humana. Já o preceito secundário, na verdade, é aquela pena culminada para aqueles indivíduos que violarem o preceito primário. É importante notar, então, que existem, na constituição do tipo penal, dois preceitos. Preceito primário, sendo a norma incriminadora em si, o contexto incriminado em si, e o preceito secundário, os patamares de pena que serão aplicados caso o indivíduo infrinja essa norma legal. Outro interessante assunto que precisa ser antecipado para vocês, antes de eu entrar nas normas penais em branco propriamente ditas, diz respeito à diferença de um tipo penal aberto e de uma norma penal em branco. Quando eu estiver falando em um tipo penal aberto, digo eu de um tipo penal, me refiro a um tipo penal que também não é completo. Contudo, no tipo penal aberto, a complementação dele será dada, não por uma norma, mas sim por uma valoração feita pelo magistrado. No tipo penal aberto, então, eu tenho uma certa incompletude. Eu preciso de um algo a mais para eu saber a amplitude de aplicação daquele dispositivo legal. Contudo, eu só vou alcançar essa completude se o magistrado interpretar determinado elementar. Isso precisa ficar claro na cabeça de vocês. Existem certos pontos que parecem ser imprecisos no tipo penal incriminador, contudo, eles estão ali porque eles dependem de uma valoração do operador do direito. Um bom exemplo de um tipo penal aberto são os tipos culposos. geralmente, o tipo culposo elenca somente que o indivíduo praticara tal infração penal culposamente. É o magistrado que precisa saber se o indivíduo praticara culposamente ou não aquela infração penal. para tanto, o magistrado vai analisar se faltou ao agente os deveres objetivos de cuidado. Por isso, essa norma penal, esse tipo penal aberto será complementado não por uma norma explicativa, mas sim por uma valoração. já a norma penal em branco, por mais que também tenha um quesinho de incompletude, o complemento dela não será uma valoração do magistrado, mas sim um outro ato normativo. Ou seja, eu terei que buscar um corpo para essa alma errante, conforme já nos falava Bindin. Após esse breve entróito, quero que vocês tenham sim na boca esse gostinho da nossa próxima aula, onde aprofundaremos as normas penais em branco e outras classificações serão ministradas. Não deixem de assistir. Certamente, esse será um diferencial para vocês quando do concurso público, da prova da OAB ou mesmo na sua vida cotidiana de aplicador da lei. Passaremos agora ao nosso resumo. Ora, passemos ao nosso resumo. O que vimos na nossa aula? Ora, começamos hoje falando das classificações dos sistemas de infrações penais, falando do sistema bipartido, do sistema tripartido, o sistema tripartido também chamado de sistema francês, o sistema bipartido sendo o sistema adotado pelo Brasil. Falamos também em relação à posição estrutural dos tipos penais, falando dos tipos básicos ou fundamentais, dos tipos derivados e dos tipos penais autônomos. Falamos também em relação à autonomia do tipo penal, dos crimes principais e crimes parasitários ou também chamados de crimes ameba. Falamos também sobre uma importante pergunta que nos foi feita sobre a justa causa duplicada, que é um requisito que o Ministério Público precisa atender em relação aos crimes parasitários, de sempre oferecer a denúncia do crime parasitário, mas demonstrar a justa causa frente ao delito principal, isso é muito importante. Estudamos também os crimes de ação única e os crimes de ação múltipla ou de conteúdo variado, em havendo repercussões práticas, boas mesmo, principalmente em relação ao crime de estupro. Lembre-se, os crimes de ação múltipla se dividem em crimes de ação múltipla alternativo e cumulativo. Lembre-se que essa classificação não é dada pelo legislador, é dada pela exegésio doutrinária, bem como pela jurisprudência. Falamos também dos crimes que dizem respeito às normas penais em branco, falaremos um pouco mais sobre isso na próxima aula, mas já deixei claro para vocês, preceito primário, preceito secundário e principalmente a diferença de norma penal em branco e tipo penal aberto. Esse é o nosso resumo, haverá muito mais conhecimento nas próximas aulas, não percam! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Música Música Legenda Adriana Zanotto